Tá limpinha a água, hein? Já tô fazendo o vídeo E aqui, eu vou subir aonde, aqui? Só digitar o nome É só botar meu nome Tem o quê? O povo pra quem eu mandei, né? O Yoko não viu não, você falando da comida dela Ah é, você não viu não É porque... Vou mostrar um banheiro Olha os peixinhos Aqui meus seguidores, o quê que eu sofro pra mostrar o vídeo? Com meus guias turísticos ali na minha frente Vinícius querendo ensinar o caminho Fala que tem onça aqui Fala que é por isso Fala que é por isso Aqui, tem em casa aqui, ó Que tem onça É, o Roya disse que já viu uma sucuri É na conta, é na conta tem mais impasse E outro eu vi de sete metros Vou de sete metros aqui, ó Já estamos ouvindo o barulho da cachoeira Uma sucuriira grande, né? É por um metro de sete metros Ela ficou na expectativa contigo É É a primeira vez Aí você lá até bota no zoom bem alto Pra mostrar que é alto Que é alto ou não? Hum, pro piquei aqui, ó Ainda a pouco Ah? Pro piquei Já fazendo propaganda pro rapaz lá Que vai abrir o negócio dele, né? Pra tirar os clientes lá do mestre das armas Será que consegue? É, vamos começar a meter o pé na água agora Tá gelado ou tá frio? Tá gelado ou tá frio? Olha lá �도 Não tem pazar daqui igual contra da bola E agora? Uh! 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 Ah! Tá gelado ou tá gelado ou tá gelado? Tá gelado ou tá gelado ou tá gelado ou tá gelado? Ah! Ah! A brilhinha tá boa. Uma caminhadinha de uns 500 metros até chegar onde tem uma cachoeira. Vem comigo, meu povo. Se gostarem do vídeo, curte. Deixa seu like. Compartilhe. Até o próximo vídeo. Já começando ali, mostrando um pouquinho. Vinícius vai entrar, Vinícius? Vai entrar? Vai entrar? Vai entrar? Só de pôrreca aí é tudo e pode não, né? Vou falar, eu vou ficar bem ali Aí você aperta só no vermelho aqui pra cancelar Beleza? Cancelar? Você quer cancelar? Ah, Prato, vai tirar foto Beleza?